Se estou. Fala meus irmãos, boa tarde. Beleza? Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda. Meus irmãos, hoje uma bela tarde quente de primavera, né? Já estamos aí no mês de outubro, primavera, mas aqui em São Paulo é o seguinte, a qualquer momento o tempo pode mudar, né? Amanhã pode amanhecer aí 10 graus, faz parte daqui. Quem anda aqui está acostumado, famosa terra da garoa. Então meus irmãos, estou aqui na quebrada, estou indo para casa, bora lá então? Que tal vocês me acompanharem até em casa? Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem! Vem comigo! 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 V o povo gosta onde você passa com a sete galos o povo pede para dar aquela acelerada quer ouvir aquele ronco inconfundível abraçamos irmãos YouTube Facebook Instagram WhatsApp é nós estamos aí juntos e misturados olha lá e de novo Samambaia na rua Bora meus irmãos tirar essa bomba da garagem bom 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 bim bom bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.